Na tela, a tabela do campeonato tá aqui, ó. O Botafogo continua na liderança, só que agora caiu a diferença pra sete pontos. E olha só quem é o segundo colocado, o Bragantino, hein? O Bragantino do nosso querido Erick Ramirez, meu parceiro Erick Ramirez, que tá lá, ex-Bahia. E a nossa realidade é essa aqui, ó. Pra quem tá achando que, ah, o Bahia, o Bahia não pode ter medo de Goiás, velho. O Bahia tá metendo medo em quem nesse campeonato brasileiro? Vamos falar a verdade? O Bahia não tá metendo medo em ninguém, gente. Então a gente não pode aqui ficar achando que o time do Bahia não pode ter medo do Goiás. O Bahia tá metendo medo em quem nesse campeonato brasileiro? Ninguém. Ninguém, ninguém. Então assim, é complicado, pô. Tá aqui, ó, o Bahia em 18º. Aqui, ó, o Bahia com 25 pontos em 18º. Vasco da Gama com 26 pontos, Goiás com 27, Santos com 27, certo? Até então, esses são os times que o Bahia tem que tentar buscar. Porque o Bahia ganhando o jogo, o Bahia só consegue chegar a 28 pontos. Então nem chega no Internacional. Por enquanto, o campeonato do Bahia, por rodada, por rodada, é esse aqui. E agora vai se enfrentar quem? Simplesmente Goiás e Bahia. O empate pro Bahia é bom? Não. O empate pro Bahia não é bom. O Bahia precisa vencer o jogo. O empate, o empate é melhor pro Goiás do que pro Bahia. Porque se o Goiás empata, o Goiás vai pra 28 pontos. Dependendo do resultado do jogo do Santos, o Goiás pode ultrapassar o Santos. Se o Bahia empata, o Bahia vai pra 26 pontos e continua na zona de rebaixamento. Não tem jeito. O Bahia vai ter que fazer um jogo contra o Goiás, um jogo beirando a perfeição. Vai ter que beirar a perfeição. E vai ter que ser muito cirúrgico. Muito cirúrgico. O Bahia vai ter que ser. A oportunidade que achar de fazer gol, tem que fazer gol. E a defesa do Bahia vai ter que fazer um jogo perfeito. E esse é um problema. A defesa do Bahia fazer um jogo perfeito. Um jogo sem tomar gols. Um jogo sem dar brechas pro adversário. Esse aí é o problema do Bahia. Porque a defesa do Bahia não é nada confiável. A defesa do Bahia toma gols. Não é só gol, não. Toma gols. Quase todos os jogos o time do Bahia toma gols contra qualquer tipo de adversário. Pode ser adversário da parte de cima da tabela, do meio de tabela, da parte de baixo da tabela. Toma gols. Esse é um problema. E contra o Goiás o Bahia vai ter que fazer um jogo beirando a perfeição. Agora o que é que acontece contra o Goiás? Eu vi muita gente falando aqui na live, e eu concordo com vocês, que o Goiás fez uma partida, uma grande partida hoje contra o Botafogo. Fez. Fez uma grande partida contra o Botafogo. Concordo plenamente, até porque eu assisti o jogo também. Só que, qual é a diferença e qual é o pulo do gato, qual é o pulo do gato desse jogo do Bahia contra o Goiás e do jogo do Goiás hoje contra o Botafogo? A diferença é a seguinte, o Goiás hoje, ele jogou fora de casa, ele jogou contra um time que era super favorito, o Botafogo era super favorito para vencer o jogo contra o Goiás. Afinal de contas, a gente está falando do líder do campeonato, um time que está disputando o título do Brasileirão contra o Goiás, que é o time que está disputando zona de rebaixamento. O Botafogo era super favorito. O Goiás jogou na defesa e o Goiás simplesmente explorou os espaços que o time do Botafogo estava dando para ele nos contra-ataques e estava explorando muito bem. Ou seja, o Goiás chamava o time do Botafogo para cima e jogava no contra-ataque. Contra o Bahia, a história vai ser diferente. Vocês acham, vocês aqui acreditam que o Goiás vai jogar da mesma forma que jogou contra o Botafogo contra o Bahia? Não, óbvio que não. O Goiás vai estar jogando em casa, perante seu torcedor. O Bahia não é super favorito para ganhar. O Bahia não é nem favorito para ganhar o jogo. É um jogo, ó, pau a pau ali. Dois times que estão na zona do rebaixamento. Então, o Goiás contra o Bahia, ele vai se expor. Ele vai jogar para o ataque, ele vai partir para cima. A torcida do Goiás vai empurrar o time do Goiás para cima do Bahia. E aí que está o X da questão. O Bahia tem que aproveitar os espaços que o Goiás vai dar para o Bahia. E como é que o Bahia tem que aproveitar esses espaços? Primeira coisa, tirando Everaldo do time do Bahia. Primeira coisa. E, cara, tem que tirar Everaldo do time do Bahia porque não é um jogador velocista. Não é um jogador que ataca os espaços vazios. Não é um jogador que consegue preparar bem as jogadas para os jogadores que estão chegando de trás. Não é um jogador fazedor de gols. Não é um matador. Não é. Está em uma fase terrível aqui no Bahia. Aliás, Everaldo nunca teve fase boa aqui no Bahia. Primeira coisa é essa. Tirar Everaldo. A gente tem Ademir, que é veloz. A gente tem Ratão, que é veloz. E por que não colocar também Biel? Cauli vai estar voltando para o time do Bahia. É outro jogador veloz, com muita qualidade. Só que Cauli tem um porém. Cauli está voltando de contusão agora. Então a gente tem que entender como é que Cauli vai voltar. Não sei se ele vai voltar como titular. Não sei se ele vai voltar no banco de reservas para entrar no decorrer da partida. Inclusive, Cauli treinou hoje. Só que, essa que é a grande questão do Bahia. O Bahia vai ter que aproveitar os espaços que o Goiás vai dar para ele. Porque o Goiás vai vir para cima do Bahia. E eu acho que se Everaldo estiver jogando no time, vai atrapalhar o ataque do time do Bahia. Por que não entrar nesse jogo contra o Goiás? Com Biel, com Ratão e com Ademir. Já de cara. O time do Goiás vai vir para cima. Aproveita o contra-ataque. Transição rapidíssima. Ademir de um lado. Biel do outro. Ratão, Ademir e Biel. Dois jogadores velocistas. Jogadores que sabem atacar os espaços vazios. Jogadores que jogam em transição rápida. Biel sabe finalizar. Sabe, consegue achar bom espaço para os jogadores do ataque. Ratão também tem boa velocidade. Ratão tem físico. Ratão é um jogador que pode jogar ali na posição de centro-avante. Mesmo como um falso nove. Porque tem vigor físico para aguentar o tranco ali. Para sustentar com a força física os trombos dos zagueiros. Ele tem essa parte física também que ajuda. Então por que não entrar com Biel, Ratão e Everaldo? Três jogadores velozes. Três jogadores que gostam de atacar espaço vazio. Três jogadores técnicos. E que estão melhores do que Everaldo. Quem é melhor? Everaldo ou Biel? Biel. Por que Everaldo é titular e por que é Biel é banco de reservas? Não faz sentido isso. E se Cauli tiver bem e entrar já como titular no jogo. Tiver bem no jogo. Mais um motivo para você colocar esse ataque veloz. Cauli puxando contra-ataque. Aciona Biel. Aciona Demir. Ou aciona Ratão. A gente vai chegar com qualidade e com velocidade no campo de ataque. Dá sim. Dá para poder aproveitar. Agora também em contrapartida. É importante que a defesa do Bahia esteja bem montada. Os jogadores que vão estar na defesa. Vitor Hugo esteja em um dia bom. Porque provavelmente ele vai jogar. Gabriel Xavier também joga bem. Gilberto. Gilberto também precisa estar em um dia bom. O lateral esquerdo Cândido que vem mantendo a regularidade boa. Rezende na frente da zaga. É provável que o meio de campo do Bahia seja quem. Rezende, Itaciana e Cauli. Daqui a pouco eu vou montar um campo aqui para a gente. Então é importante que tenha esse equilíbrio. Porque o Goiás vai vir para cima do Bahia. O Goiás está jogando em casa. E ele sabe que se ele vencer o Bahia. Ele praticamente dá um respiro enorme contra o rebaixamento. E empurra um adversário direto. Mais lá para baixo. E a mesma coisa serve para o Bahia. Só que no final das contas, se der empate, vai ser melhor para o Goiás do que para o Bahia. Certo? Então é isso. Deixa eu colocar aqui também para vocês os jogos.